Jonathan Majors preso, o que acontecerá com os próximos filmes dele? Kang da Marvel Jonathan Majors está em maus lençóis depois de ser preso por agressão. Ninguém sabe ao certo o que acontecerá a seguir, e há muitas variáveis ainda indeterminadas, mas as implicações para sua carreira são significativas, para dizer o mínimo. Como uma jovem estrela de cinema à beira de grandes coisas em Hollywood, a queda potencial de Major teria um impacto em cascata em vários projetos de filmes futuros. O futuro do universo cinematográfico da Marvel, por exemplo, foi basicamente construído em torno de Majors como Kang, o Conquistador, e sua infinidade de variantes. Reformular Kang e explicar a mudança no universo através do enredo do multiverso de que Kang trata provavelmente seria a saída de emergência da franquia se as coisas dessem errado, mas tal mudança ainda seria chocante. A esse respeito, porém, quando se trata de ver como um colapso de Jonathan Majors afetaria a cultura pop, não há dominóis maiores para cair do que o MCU. Não está claro quantos projetos MCU já estão planejados para apresentar Kang, mas podemos definitivamente esperá-lo na segunda temporada de Loki, possivelmente em Quarteto Fantástico e definitivamente Avengers em The Kang Dynasty e Avengers em Secret Wars, filmes definidos para servir de ponto culminante para esta saga do MCU. Mesmo olhando além do MCU, existem outros filmes que Majors assinou, ou estava em negociações, que agora também podem estar em perigo. A advogada de defesa criminal Pria Chaudry disse a Varait que a inocência de Jonathan Majors será provada por meio de evidências em vídeo, e sua equipe espera que as acusações sejam retiradas total e iminentemente. Aproveitando, descubra as curiosidades mais surreais sobre o mundo conosco. Aprenda coisas novas e interessantes todos os dias com nossos vídeos. Mantenha-se sempre atualizado com nossos conteúdos, então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, inclusive, confio em você para curtir esse vídeo. The Man in My Basement, baseado no romance de Walter Mosley Walter Mosley, o reverenciado escritor de ficção policial mais conhecido como autor de Devil em A Blue Dress, está programado para ser adaptado para a tela grande mais uma vez. Seu romance The Man in My Basement está ganhando um filme, destinado a estrelar Jonathan Majors e a ser dirigido por Nadia Latif. Em março de 2023, Majors foi escalado para o papel de Charles Black, um homem em apuros financeiros que aceita uma oferta misteriosa de um empresário europeu para alugar seu porão pela taxa de 50 mil dólares. A oferta leva a uma trama de intriga, perigo e maldade. Como o restante dos próximos projetos de Majors, este está em pré-produção, portanto, se sua carreira congelar, seria uma questão relativamente simples substituí-lo por outro ator. Mas ele também está atuando como produtor executivo por meio de sua própria tal Street Productions, então é isso. Para encurtar a história, desenvolvimentos como esse podem interromper um filme, especialmente um sem a estatura grande demais para falhar, do universo cinematográfico da Marvel. Da Understudy, uma possível parceria de Spike Lee Jonathan Majors assinou o contrato para estrelar e produzir um projeto para a Amazon Studios chamado Da Understudy. O roteiro do filme é sobre, nas palavras do comunicado de imprensa da Variety, a vida imitando a arte quando o substituto de uma produção da Broadway encontra um papel pelo qual está disposto a matar, que é uma premissa bastante intrigante por si só, mas a mais tentador aspecto do projeto é que ninguém menos que Spike Lee vai potencialmente dirigí-lo. Isso teria reunido Majors e Lee, que trabalharam juntos no filme de Lee sobre a Guerra do Vietnã em 2020, das Cinco Bloods. Agora, porém, essa reunião potencial é pontuada por um ponto de interrogação gigante. E como The Man in My Basement, Da Understudy também está sendo produzido em parte pela Tal Street Productions da Majors, então as ramificações potenciais de sua prisão na produção podem ser multiplicadas assim. Se Majors acabar se afastando de Da Understudy, não se sabe se Lee ainda estaria interessado em dirigí-lo ou não. Como todos os outros projetos do Majors em andamento, teremos que esperar para ver o que acontece. Havia rumores de que Majors estaria de olho no papel de Dennis Rosman em 48 Horas em Vegas. Ao contrário de todos os projetos mencionados acima, isso é mais um boato e não foi confirmado oficialmente. Mas em setembro de 2022, Jonathan Majors estava em negociações para o papel da lenda do basquete Dennis Rosman, 48 Hours em Vegas. Como o título sugere, o filme proposto seguiria a Rosman na infame desventura de Sin City que ele empreendeu durante as finais da NBA de 1998. Phil Lord e Chris Miller estão entre os produtores do projeto Lionsgate. Desde o relatório inicial, não houve muita palavra sobre o status do filme. E não se sabe ao certo até que ponto o ator realmente chegou no caminho para interpretar Rosman. Ainda assim, era uma possibilidade. Como o resto do futuro de Majors como ator, agora está envolto em dúvidas. Mas, dada a notícia de que supostamente houve um leilão agressivo para obter os direitos durante o qual a Lionsgate saiu vitoriosa, parece provável que esse projeto em particular teria boas chances de avançar mesmo sem Majors a bordo. Aproveitando, descubra as curiosidades mais surreais sobre o mundo conosco. Aprenda coisas novas e interessantes todos os dias com nossos vídeos. Mantenha-se sempre atualizado com nossos conteúdos, então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, inclusive, confio em você para curtir esse vídeo.